Uma mulher foi encontrada morta em Uigarapé, na zona oeste de Manaus. Um bilhete foi deixado ao lado do corpo com a sigla de uma facção criminosa aqui do estado. Uma mulher identificada apenas como Aline foi encontrada morta e nua no Uigarapé do Franco, na Avenida Brasil, na Compensa. A perícia encontrou um bilhete misterioso próximo ao local do crime que dizia Essa não rouba mais. Marundrela Araújo Barros era o nome escrito no recado junto a uma sigla de uma facção criminosa. Foram os próprios moradores que encontraram o corpo da mulher jogado no Uigarapé. De acordo com a perícia, ainda não há características do que ocasionou a morte. Ela era conhecida por trabalhar nas proximidades juntando latinhas. Tirava esses lixos e vendia. Havia muito, era com bolsa, com latinha. Muitas latinhas. O que você acha que mataram ela? Não sei, não sei lhe dizer. Porque agora a bandidagem está horrível, né? Está tudo horrível agora. A gente tem medo de tudo, né? O corpo de bombeiros foi acionado para a retirada da vítima. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. E olha, nesse mesmo Uigarapé, onde a mulher foi encontrada, na Compensa, os bombeiros fazem buscas por um homem de 42 anos. Ele está desaparecido desde a madrugada. As buscas iniciaram no início da manhã, no local muitos curiosos. E durante toda a quinta-feira, homens do pelotão fluvial do corpo de bombeiros ainda procuravam pelo cabeleireiro Lázaro Moraes de Souza, de 42 anos. Em nota, o corpo de bombeiros informou que, por conta da insalubridade das águas aqui do Uigarapé do Franco, as buscas não podem ser realizadas com o mergulho em profundidade, apenas na superfície. Os bombeiros informaram ainda que, se o desaparecido estiver mesmo no local em óbito, o corpo deve imergir em aproximadamente 24 horas. Segundo a família, teria sido um acidente. Por volta das três da manhã desta quinta-feira, Lázaro teria escorregado neste barranco as margens do Uigarapé do Franco e desapareceu. familiares também afirmam que ele era usuário de drogas. Meu irmão estava meio bebido, ele era usuário de drogas, mas só que ele caiu aí nessa ponte, ele estava com o companheiro aí, aí ele escapuliu, desde as três horas que ele está sumindo. Dona Andrelina era a mais ansiosa por notícias do filho. O que eu espero? Eu espero que ele apareça, o corpo dele apareça, em nome de Jesus. E uma jovem de 20 anos foi presa em flagrante pela manhã no aeroporto Eduardo Gomes. Ela tentava embarcar com 5 quilos de maconha do tipo skunk, escondidos na bagagem. Ela iria para Fortaleza, no Ceará, e receberia mil reais pelo transporte. A Polícia Federal intensificou as ações no aeroporto, porque casos como esse estão cada dia mais frequentes. A seguir, falta a matrinchana, as feiras e mercados da capital. Você confere já já.